E aquele link curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, é o seguinte, eu fui citado em um vídeo do Vitor Kratos, da PSN Solstop, e mano, é o seguinte, já falando de uma vez, esse vídeo que não é pra fazer treta, é apenas pra gente conversar sobre um assunto, tá ligado? Xbox Game Pass, porque ele fez um vídeo, porque ele viu o meu vídeo que eu fiz do Xbox Game Pass, que eu vou deixar na descrição aqui, que esse vídeo que eu fiz, ó, R$29,90 é um mês, vale a pena? Oficialmente dia 1 de setembro no Brasil. Então, cara, eu dou a minha opinião, o que eu penso sobre o serviço, tá ligado? E argumento sobre isso, dou exemplos, dou exemplos, e vou dar mais um exemplo de por que que vale a pena, por que que hoje eu penso que vale a pena. Tanto é que quando o serviço foi anunciado, eu também não achava que valeria a pena, que valeria a pena. Tanto é que eu falei praticamente a mesma coisa que ele falou no vídeo agora. Então, é apenas pra gente conversar, esse vídeo é apenas pra gente conversar, pra gente trocar um pouco de ideia, porque ele me citou no vídeo, tá ligado? Ele viu o meu vídeo e me citou no vídeo e tal. Eu pensei até, as pessoas falaram, ah, mano, ele fez o vídeo lá, fez a homenagem com você. Eu pensei, porra, mano, o cara quer arrumar treta comigo, deve ter feito um esposo de não sei o que, não sei o que. Não, cara, o cara foi até bacana, ele mostrou os argumentos dele e tal, mas ele me citou no vídeo. Ele fez alguns xingamentos aí, em meu nome, em Black Game e tal, mas, cara, não vou levar isso em consideração, não é apenas a gente discutir as ideias aí do que foi falado no vídeo do Xbox Game Pass, sobre a minha opinião e sobre a opinião dele. Vamos lá. Primeiramente, galera, é o seguinte, eu, quando o serviço foi lançado, eu fiz esse vídeo aqui, ó, quatro meses atrás, você pode ver, ó, Black Game, ó, Xbox Game Pass a R$39 ao mês. Vamos falar sobre isso. Olha só, R$39 ao mês, R$468 por ano, pra mim não compensa. Eu fiz um vídeo falando que não compensava, pra mim não compensava, tá ligado? Por quê? Porque sempre quando a gente fala em assinatura, a gente pensa, pô, vou fazer uma assinatura anual desse serviço, porque assim é Live Gold, assim é EADX, porque sempre é mais barato. Então, quando ali, quando foi lançada essa notícia, não tinha uma assinatura anual, e eu acredito que nem vai ter a assinatura anual do Game Pass, mas eu vou dar alguns exemplos, por que que vale a pena, que eu já falei no outro vídeo aí, mas eu vou reforçar nesse vídeo aqui, porque chegou mais, vai chegar mais um jogo na assinatura Xbox Game Pass, e pra mim vai valer, vai valer muito a pena justamente por causa desse jogo. Então, vamos lá. É, pra mim, nessa época eu falei que não valeria a pena justamente, cara, porque pensa, porra, vou ficar pagando isso o ano todo, lá vai dar 468 reais por ano, porra, velho, não vale a pena, não vale a pena. Então, é basicamente isso daí que ele falou no vídeo também, só que ele mostrou o catálogo dos jogos, e realmente falou que os jogos são fracos, e eu concordo com isso, realmente, a maioria ali é uma bosta, a maioria ali não presta, pra mim eu caguei e não tenho interesse de jogar, a maioria dos jogos que tem ali, a maioria mesmo não presta, mas, cara, o serviço é bom, o serviço é bom ainda, ele está engateando ainda, e isso vai depender, como eu já disse no outro vídeo, isso vai depender do seu interesse no jogo que tiver ali, tá ligado? E no seu tempo de jogar, logicamente. Agora ele falou, ah, não, mas o Black Game falou que isso só vai servir pra quem tiver de férias, porque o cara que tá de férias, o cara quer jogar, mas o cara que tá de férias, ele não vai jogar, ele vai viajar. Cara, isso é apenas uma comparação, mas não é necessariamente de férias, eu falo férias, não é férias de trabalho, é tipo férias das aulas, geralmente crianças, tipo se o cara tá de férias das aulas, crianças, por exemplo, aí, porra, vai ficar mais em casa. Pô, assina o IEX naquele mês, no meio do ano, você entrou de férias das aulas, assina ali, no final do ano, você entrou de férias das aulas, assina ali, ah, mas você trabalha também, eu tô de férias, eu vou viajar, tal, vou ficar duas semanas fora, e depois que eu voltar, eu vou jogar um pouco mais, tal, vou ficar mais dias em casa e tal, então eu vou assinar também, e não é necessariamente de férias, igual eu não tenho férias, e eu vou assinar, eu vou mostrar pra vocês o exemplo. Então, não é necessariamente, você tem que estar de férias, isso foi apenas um exemplo, tá ligado? Então, vamos lá, eu vou dar um exemplo pra vocês, por que que pra mim vale a pena? Eu ia comprar o Recorder por 20 dólares na live americana, eu até falei isso com o Neil Hayden, aí ele falou, mano, não compra não que ele vai entrar no Xbox Game Pass, eu falei, caralho, mano, porra, fechou, mano, fechou, eu já ia assinar mesmo, então, cara, pra mim vai ser excelente justamente por causa disso. Eu vou aqui mostrar pra vocês a lista que tem no Xbox Game Pass e continuar esse raciocínio do Recorder. Vamos lá, eu já tinha aberto aqui a lista aqui no próprio Xbox, e vamos mostrar aqui, eu vou falar pra vocês que realmente a maioria que tá aqui é uma bosta, que isso eu concordo com ele, mas eu vou mostrar alguns argumentos por que que eu defendo que vale a pena. Vamos lá, o Recorder, ele está 20 dólares na live americana, ou seja, 10 dólares que eu compro, geralmente no mercado livre, o mais barato que eu acho são 35 reais, eu gastaria 70 reais pra me comprar o Recorder, e pra me jogar o jogo que é um jogo de campanha, eu jogaria ele e pronto, depois eu não fazia mais nada, porque não tem multiplayer, nem sei se tem multiplayer, acho que não, mas eu também não interesso muito pro multiplayer, eu gosto mais de campanha, eu sou cagão pra multiplayer, eu sou ruim em multiplayer, de mata-mata. O único multiplayer que eu curto mesmo é pass, é pass, eu gosto de jogar futebol. Agora, jogo de mata-mata assim, eu não sou, eu sou mais ou menos, eu sou bem raso. Então, pra mim valeria muito a pena, porque eu pagaria 29 reais, ou seja, 30 reais no jogo, que eu ia pagar 70, eu ia pagar 20 dólares na live americana, então eu vou pagar 30, vou jogar o mesmo jogo naquele mês, vou terminar ele, não é possível que eu não termine o jogo com um mês, mesmo eu trabalhando, todo dia eu chego, jogo lá 2, 3 horinhas, sei lá, 2, 3, 4 dias aí, dependendo do tamanho do jogo aí, eu talvez uma semana, vamos colocar um pouco mais, uma semana eu já vou zerar esse Recorder, e vou pagar apenas 29 reais nele. Aí, depois que eu zerei ele, o que eu posso fazer? O Devil May Cry eu não joguei, eu posso jogar o Devil May Cry também. Então, eu vou pagar 30 reais, num jogo que eu ia pagar 70, porque eu ia comprar o jogo, e de quebra eu vou pagar 30, já vou estar economizando 40 reais, e de quebra ainda vou jogar o Devil May Cry, tá ligado? Eu não tô nem falando da lista toda, eu tô falando do que me interessa. Isso aqui é uma opção, cara, você não é obrigado a assinar, você tem essa opção de escolha, tá ligado? Então, hoje eu defendo isso, na época, quando saiu, eu não defendi, eu também achei que era ruim, porque eu só achava como, tipo, ah, uma assinatura anual. Mas eu não acho necessidade disso, ter uma assinatura anual. Isso aqui é pra você assinar, no máximo, 3 meses por ano. Isso vai depender, logicamente, do catálogo que tiver, e do seu interesse pelos jogos que estão ali. Então, no máximo, cara, você vai assinar isso aqui 3 meses no ano, você não vai fazer uma assinatura anual. Tipo, igual, eu vou assinar agora, vou zerar o Recorder, vou zerar o Devil May Cry, pronto, pra mim, depois eu vou continuar com meus jogos lá, dos games do T-Gold, jogos do EAX, dos jogos que eu já compro, nas promoções, tá ligado? Então, não tem necessidade de eu assinar isso por um ano. Eu vou assinar apenas aquele mês. Então, viu como que pra mim compensou? Pra mim, como consumidor, pensando no lado do consumidor, pra mim compensou. Eu vou economizar 40 reais, vou jogar o que eu quero jogar, que é o Recorder, e mais o Devil May Cry, tá ligado? Então, vamos olhar a lista aqui, que realmente eu concordei com ele, que a lista é uma bosta, a maioria da lista é uma bosta. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, pelo menos, o que me interessa. E é lógico, isso aqui não é pra todo mundo esse serviço. Esse serviço é pra você que não jogou aquele jogo e tem interesse nele. Então, melhor do que comprar o jogo, ah, eu tenho interesse nesse jogo, mas eu não quero comprar esse jogo no preço full dele. Eu quero, vou assinar o EAX, vou assinar o Game Pass, e vou jogar ele por lá. Aí, de quebra, eu jogo esse e aquele outro que eu também tenho interesse. Então, esse serviço não é pra todo mundo. Esse serviço é uma escolha. Assim como o EAX, é uma escolha. Assim como o Retrocompatibilidade, é uma escolha. Tá ligado? Você pode escolher jogar ou não. Infelizmente, isso não tem no PS4, tá ligado? Mas eu não tô aqui pra fazer treta de um ou outro console. Eu não odeio o PS4. Eu só não gosto da forma que é levada a administração do PS4. Eu acho que poderia ser melhor para o consumidor, se eles colocassem a Retro, se eles colocassem EAX, se eles fizessem da PS Now, acho que é PS Now o serviço. Um serviço parecido com o Xbox Game Pass, que você possa baixar o jogo e não jogar por internet, e trazer o serviço pro Brasil. Porque o serviço não tem no Brasil PS Now, sei lá. E o pior, o serviço, você tem que entrar numa fila pra ser jogado. Tipo, o jogo tem 100 salas pra ser jogado. Se você for 101, você não consegue jogar. Você tem que esperar alguém sair pra você entrar. Então, cara, isso não é legal, não é legal. E o Xbox Game Pass, você baixa o jogo, e você joga o tanto que quiser, sem ter necessidade de ter uma internet de milhares de megas. Você com a internet de 2 megas, você baixa o joguinho, você consegue jogar. Então, vamos agora pelo menos passar pela lista, pra me mostrar que isso eu concordo com ele. Mas eu vou citar pelo menos o que eu acho que seja legal da lista, e, logicamente, vale a pena, mas isso se você não jogou, e isso se você tem interesse. Vamos lá, primeiramente aqui, de A a Z. Dev McRoy, se você não jogou, vale a pena você ensinar pra jogar ele. Agora, aqui de baixo, o resto aqui, caguei. O resto é uma bosta mesmo. Aqui de baixo, o que vale a pena? Bioshock, Bioshock 1, Bioshock 2, Bioshock Infinity. Se você não jogou e curte o gênero, vale a pena ensinar pra jogar pelo menos esses aqui, naquele mês. Vamos lá, Borderlands. Borderlands também é um joguinho bacaninha, mas essa aula nos games It Gold, provavelmente, muitos de vocês têm. Brothers é um joguinho bacana, e esse eu quero jogar. É fácil de fazer Game Score nesse jogo. E eu curto de fazer um Game Score de vez em quando. O resto, caguei. Aqui, deixa eu ver também aqui, Dead Slime, não sei como é que fala, Definitivo Edit, é um joguinho maneirinho também. Dead Rising 2, eu não tive a oportunidade de jogar esse jogo. Então, por isso também é bacana você ter uma retrocomputibilidade. Você que só tem o PS4 ou Xbox, não teve a oportunidade de jogar jogos da geração passada, cara, eu não tive a oportunidade de jogar o Dead Rising 2. Eu quero jogar. Então, você tem uma escolha. Você não é obrigado a fazer assinatura, você não é obrigado a jogar um jogo da retrocomputibilidade, mas você tem uma escolha. Dead Rising 3, eu comprei esse jogo na promoção há muito tempo atrás, e como eu já disse, o Xbox hoje é cheio de coisas, cheio de serviços. Xbox Game Pass, que chegou agora, EAX, Games with Gold, Dell's with Gold, que são os jogos da promoção dessa semana. Então, eu comprei esse jogo, e, cara, foi lotando essa porra aqui. Eu tô com uma porrada de jogo aqui, na fila, até hoje eu não consegui jogar ainda todos. E um dos exemplos é o Dead Rising 3. Eu não tenho um Xbox One desde muito tempo. Eu devo ter um Xbox One, um anime, sei lá, alguma coisa assim. Então, eu ainda não joguei o Dead Rising 3. Pra mim, vale a pena também, mas eu já tenho ele comprado, eu só não joguei ainda. Mas eu já tenho, então eu não vou assinar Xbox Game Pass por causa do Dead Rising 3. Mas você que não tem, vale a pena. E vamos descer aqui mais, Jit Hali, esse vale a pena também. O resto, caguei. Fable 3 não faz meu estilo. Fórmula 1 também não faz meu estilo. Então, pra mim, não vale a pena. Os Geese of War, vale a pena pra quem não jogou. Mas assinar aqui por causa dos Geese of War, talvez não. Porque esse jogo é fácil de você conseguir. Você compra o Geese of War 4, e você já recebe o código de todos esses Geese of War que estão aqui. Então, Halo 5, o mídia físico dele é barato. Então, se você queira assinar por ele, ah, eu quero jogar ele por aqui. Joga ele, ah, eu quero jogar ele e o Dead Rising 3. Então, vale a pena você assinar esse mês pra jogar ele. Agora, o resto, realmente é uma bosta. Layers of Free é maneirinho, mas saiu nos games de Gold. Limbo é maneirinho. Mad Max, esse já vale a pena. O resto aqui é uma bosta. Uma bosta também. Caguei também, não. Resident Evil, Resident Evil 0, Resident Evil 6 já melhorou. Sand Soul também é maneirinho. Agora, o resto, o resto é praticamente uma bosta também. Sunset Overdrive, esse aí é maneiro, esse é top. O resto, eu concordo que realmente é uma bosta. WWE, tem público que gosta, mas eu não curro WWE também. Eu não assinaria por causa de WWE. Mas eu sei que muitas pessoas assinariam. Então, cara, eu no começo, quando o serviço foi anunciado, resumindo aqui tudo aqui. No começo, quando o serviço foi anunciado, eu também acharia, porra, mano, tem que ter uma assinatura anual. E, cara, por esse valor, realmente, R$39,90, que eu achei que era R$39,90, que não tinha o valor definido ainda no Brasil. E por esse valor, cara, vai dar isso por ano. Então, cara, não vale a pena. Mas hoje, hoje, olhando como lado de consumidor, como o próprio exemplo que serviu pra mim, que é o exemplo do Recorder. Vale a pena e vale muito a pena, cara. Pelo menos pra mim. Eu vou assinar aquele mês. Vou jogar o Recorder. Vou jogar o Devil May Cry. Vou jogar também, deixa eu ver, esse joguinho aqui. Brothers aqui. Brothers, A Tale of Two Sons. Vou jogar esses três jogos aqui. Porque eu acredito que no mês eu vou conseguir zerar esses três jogos aqui. Devil May Cry, o Recorder e esse Brothers aqui. Beleza? Então aí, eu estou mostrando pra vocês um exemplo. Apenas conversando com vocês. Não é treta, não é porra nenhuma. É apenas conversando, mostrando por que que hoje eu defendo. E sim, assinar Xbox Game Pass. Beleza? Então, é isso aí. Tamo junto. Valeu, é nóis aí. Um salve pra você, Mythocrators aí. Eu não tenho nada contra vocês. Não tenho nada com quem defende a plataforma Xbox One ou quem defende a plataforma PS4. Zueira. Tem que ter mesmo. Falar a verdade. Ah, mano. O cara falou mentira do PS4. Vamos lá falar a verdade dele. Tem que ter mesmo. Eu já assisti muitos vídeos seus. Inclusive, de like em alguns vídeos seus aí que eu achei bacana. A ideia, eu não tenho esse tipo de... Ah, mano. Todo mundo que é contra o Xbox One eu vou. Não é meu amigo, é meu inimigo. Eu não tenho esse tipo de paranoia. Muito pelo contrário. Tá ligado? Eu só não gosto da plataforma PS4. Tá ligado? Eu só não gosto disso por causa dos motivos que eu já falei. Mas não quer dizer que eu odeio todo mundo que gosta do PS4. Não, mano. A gente faz a zoeira da gente e isso acontece mesmo. Tanto é que eu tenho um sonistinho aqui que eu fico zoando. Tá ligado? Mas treta, treta eu não tô afim de fazer no canal que eu, sei lá, eu acho que eu amadureci. Eu já passei pela fase que eu não acho isso necessário. Tanto é que eu tava até conversando com os amigos meus aí, cara. Eu tava até desanimado do YouTube, cara. Porque tudo que você vai ver, mano, é treta. É treta. Eu ia citar o nome de pessoas aqui, mas eu não quero citar justamente pra não arrumar treta, cara. Cara, infelizmente, velho, é muito canal fazendo treta. Não tô nem falando de vocês aí do PS4 Top aí. Cara, muitas coisas que vocês fazem é necessário que nem o Xbox Mil Grau. Eu assisto o Xbox Mil Grau. Eu não assisto tudo do Xbox Mil Grau. Mas eu gosto de ver, tipo, a IGN vai lá, a Adrenaline e outras vai lá e faz uma matéria tendenciosa. Eles vão lá e mostram a verdade. Tá ligado? Então eu acho isso bacana. E pra vocês, eu acredito que vocês também tenham que fazer isso, mano. Tá ligado? O cara falou uma mentira do PS4, vai lá e desmantar. Mascara mesmo, cara. Tem que ser isso mesmo, tá ligado? Tem que mostrar sempre a verdade. Agora, eu como consumidor, eu prefiro o Xbox One e vou defender a plataforma Xbox One. E vai ser assim. Mas nada de tretas. Apenas por tretas, tá ligado? De coisas desnecessárias. Beleza? Então é isso aí. Esse vídeo ficou grande pra caralho. Tamo junto. Só tinha acabado a bateria aqui, galera. Então só pra finalizar aqui. Qualquer coisa, cara. Qualquer coisa aí, Mythocrators aí que fez o vídeo. Cara, se quiser mandar uma mensagem pra mim, quer queira conversar comigo aí, pode mandar uma mensagem aí no canal e manda uma mensagem lá na minha página do Facebook, na comunidade, qualquer coisa, cara. Na live, que a gente troca ideia de boa. Não esquenta a cabeça com isso não, beleza? Então é isso aí. É só isso aí mesmo. Finalizando o vídeo aqui. E tamo junto. É nóis aí. E é isso daí. Valeu. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau. Obrigado.